Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios das bilheterias aqui. Exatamente, rapaz. Eu estou aqui com meu querido Alanios Box Office, porque nós temos que conversar aqui sobre bilheteria, sim, de Mortal Kombat, o filme mais precisamente, porque nós temos que atualizá-los sobre algumas informações interessantes que nós pegamos aqui recentemente, acerca de como está o filme agora que ele lançou nos principais mercados aí, no caso, Estados Unidos, saiu também do HBO Max, então nós temos números interessantes para poder compartilhar com vocês aqui, que se comparado às críticas que ele vem recebendo, principalmente aqui no Brasil, que é um mercado que o filme ainda não saiu, o negócio está até bom, hein? Está promissor. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Se vocês estão curiosos aí, dê seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrando, meus amigos, a gente vai fazer o sorteio muito em breve de uma máscara do Scorpion tamanho real com a base do Meia Lua mais um gift card de 100 reais lá na nossa Twitch, que está aqui embaixo no comentário fixado. E se você quiser participar, ainda dá tempo, basta se tornar um sub lá de graça com o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. E lembrem-se, se vocês que estão aí no canal se inscreverem lá, a gente tem um grupo agora exclusivo no WhatsApp para subscribers, então mandem uma mensagem para a gente ao se inscrever lá no Sussurros, que é uma caixa de mensagens da própria Twitch, na parte superior direita ali, no ícone onde está o seu nome, tem uma caixinha. Só você procurar lá Meia Lua e mandar uma mensagem direto para a gente, para a gente poder entrar em contato com você também e mandar esse grupo aí, beleza? Não se esqueçam, porque aí os nossos subs têm esses privilégios a mais, rapaz. Então vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar nossa tela para a gente poder começar aqui a passar essas informações e depois discutir um pouquinho a respeito disso, que é o seguinte, a gente tem aqui essa matéria da IGN falando que o Mortal Kombat supera Demon Slayer, que é um outro grande lançamento que teve na semana passada aí, em bilheteria de fim de semana nos Estados Unidos. Aí eles dizem que o seguinte, Mortal Kombat ficou no topo da bilheteria americana no último fim de semana, arrecadando 22.5 milhões e derrotando o filme de Demon Slayer, que teve uma estreia de 19.5 milhões. Lembrando que esse filme, pelo que a gente viu, ele estreou no dia 22, enquanto Mortal Kombat se estreou no dia 23, tá? Conforme relatado pelo box office Mojo, Mortal Kombat teve a segunda melhor estreia desde o começo da pandemia, ficando atrás apenas de Godzilla em sua estreia de fim de semana, que conquistou 31 milhões. Mas aí, um pouco mais abaixo, vejam só. No entanto, Mortal Kombat e Demon Slayer superaram a bilheteria de Godzilla vs Kong na América do Norte, ajudando a assegurar a maior sessão teatral desde o começo da pandemia. E fora do país, eles complementam as informações aqui do Mortal Kombat, que ele lucrou 27.6 milhões fora dos Estados Unidos, enquanto que mundialmente, contando aí agora a estreia nos Estados Unidos, ele faturou 50.1 milhões. E aí, cara, a gente tem uma outra informação pra poder compartilhar com vocês acerca do HBO Max, entendeu? A gente tinha visto, ó, inclusive tá aqui o tweet pra vocês, essa informação a gente pegou lá dos nossos amigos do arquivo Mortal Kombat, que posta notícias direta aí, faz uma cobertura muito foda da franquia, entendeu? E aqui são números do HBO Max. E você se lembra, Lanyles, na sexta-feira, que quando o filme foi lançado, ele tava em quarto lugar no seu lançamento no HBO Max. Passou um tempo, ele tava em segundo lugar, entendeu? Atrás apenas de Godzilla vs Kong. E agora, com esses novos dados aqui, ó, que os nossos amigos do arquivo Mortal Kombat trouxeram, diz o seguinte. O filme de Mortal Kombat teve a maior estreia da HBO Max de todos os tempos, com 3,8 milhões de residências acessando o filme, batendo o recorde de Godzilla vs Kong em seus primeiros 5 dias, que foi de 3.6 milhões de acessos. Ou seja, Mortal Kombat em 3 dias fez 3.8 milhões de acessos, enquanto o Godzilla, em 5, fez 3.6. É, eu acho que a procura e a demanda pelo filme de Mortal Kombat, por mais que as críticas estejam sendo severas aí, né, Lanyles? Tá bem altinha, cara. É, o que a gente viu desde o início da produção, quando começaram a falar, né, que ia fazer um filme novo do Mortal e tudo mais, a gente não tinha aí uma perspectiva muito boa da parte de quem tinha os direitos do filme, né, da Warner e tudo mais. Por quê? Porque os caras colocaram o filme pra estrear em janeiro, e a gente ficou sabendo aí, na verdade, quando a gente presta atenção ali e dá uma pesquisada em cima de como é que funciona esses calendários de cinema, esse tipo de coisa assim, os caras geralmente colocam pro começo do ano o filme que eles acham que vai bombar. Então, já era esperado que Mortal Kombat fosse mal, por conta dos caras que estavam fazendo o filme ali. Mas a gente, né, sempre achou que Mortal Kombat tinha um grande potencial e tudo mais, como fã, né, e vendo aquilo que foi feito lá atrás, em 1995, a gente sempre acreditou que realmente tinha um grande potencial, que tinha, né, alguma coisa ali de especial dentro do Mortal Kombat, né. A gente viu com o lançamento do Mortal Kombat 11 o que foi, né, e isso acabou se tornando um fenômeno social. Tipo, só se falava de Mortal Kombat, de repente todo mundo conhecia Mortal Kombat. Então, é uma franquia de peso, sabe? Mortal Kombat Legends também, né, com o Scopus Revenge, veio com tudo. Então, os caras estavam, tipo, jogando muito baixo, não investiram nada, e agora tá aí, ó. Talvez, se tivesse tido um investimento maior e tudo mais, o filme tivesse sido mais bem falado, o boca a boca funciona muito nessas horas. Então, você vai lá, você vê o filme, fala bem pra cacete, consequentemente, mais pessoas vão ter vontade de assistir. E mesmo assim, com um monte de gente descendo a lenha no filme, olha só, quebrou no recorde. E é aquilo, né, cara? A gente sabe que o filme tem muitos problemas, sabe, realmente são muitos, não são poucos. Como nós dissemos, a gente curtiu essa experiência, a gente achou divertida. Apesar do filme ser mais fraco, a gente esperava que ele fosse até um pouco melhor, mas ele peca em bastante coisa ali. Teve os seus momentos legais, que a gente vai comentar aí em análise. Mas assim, eu acho que eles acertaram até, porque teve muita gente criticando, eles revelarem muitas coisas assim do filme. E realmente, isso pra nós também foi um erro, entende? Porque eles entregam muitas coisas ali, que acontecem no filme, nesses materiais que eles foram divulgando pra gente. Só que isso também, de certa forma, serviu pra poder gerar um hype absurdo das pessoas, pra poder assistir. Claro que muitos ficaram decepcionados, quando viram a parada e falaram, pô, mano, eu acho que vocês divulgaram demais, entendeu? Mas serviu ao propósito deles, mesmo que de forma errada, entende? Essa divulgação. Isso sem falar que muitas pessoas também gostaram, por mais que tenha muita gente, principalmente aqui no Brasil, batendo no filme e tudo mais, que não gostou. Lá fora, tem muita gente que não gostou também, mas o negócio tá misto, entende? Tiveram aqueles que gostaram pra caramba da experiência que eles tiveram com o filme. Então, eu acho que isso tá retornando aí no sucesso em termos de bilheteria, em termos até mesmo de acessos aqui, como a gente viu no HBO Max. Mesmo a galera que não tá curtindo tanto, eles foram lá, acessaram o HBO Max, assistiram o filme, poder tirar suas próprias conclusões. E é isso que a gente tem falado pra muita gente ainda que não assistiu o filme, pergunta pra nós. A gente fala, cara, ó, faz o seguinte, vai lá, assiste o filme e tira a sua própria conclusão. Não vai pela cabeça de ninguém, não. É a melhor forma. Porque em qualquer material, mano, seja filme, seja jogo, o que for, assim, série de TV, anime, você tem que ir lá assistir e tirar suas próprias conclusões. Então, eu acho que isso foi um efeito positivo pra esse lançamento inicial do Mortal Kombat, porque tava todo mundo interessado em ver como de fato ficou pelo hype criado aí pelos TV spots, trailers e tudo mais. Aí vocês que estão assistindo o vídeo podem falar, tipo, pô, mas tá, isso aí pode cair nos próximos dias, muito. Sim, realmente pode cair. Assim como não pode ter uma queda tão drástica, entendeu? E aumente o interesse de algumas pessoas de ver que ainda não assistiram por conta daquelas que gostaram, entendeu? E aqueles que estão criticando demais vão incentivar outros a poder ver e falar, tipo, mano, será que realmente é uma porcaria igual eles estão dizendo? Deixa eu ir lá assistir pra poder ver. Não tem como os números pararem de subir, né? Porque, por exemplo, quando chega HBO Max no Brasil, pelo menos mais dois pontos sobem porque eu e o Kai vai assistir. Agora, se pegar aí, no caso, em números de acessos por dia, isso naturalmente cai porque é menos gente pra assistir o filme, porque, né, o pessoal vai assistindo e aí você tem dez pessoas. Assiste cinco, sobra cinco. Aí assiste umas quatro, entendeu? Então vai diminuindo a quantidade de pessoas que faltam pra assistir o filme. Então é normal, né, se houver essa queda de acessos por dia, mas o número só tende a crescer aí. O que eu queria comentar também a respeito das bilheterias de cinema, né, é que a gente tem, não é só a questão, lógico, né, do Mortal Kombat, mas a pandemia também deixa muita gente presa dentro de casa e isso acaba influenciando no desejo da galera em querer ir no cinema e assistir a coisa lá. Mas, de certa forma, isso mostra o poder da franquia, o quanto ela é forte e dá uma perspectiva pra, no caso de uma continuação, os caras já terem noção de que eles podem sim investir, fazer uma superprodução, trabalhar em cima de um roteiro da hora. Consertar muitas coisas que eles fizeram nesse filme. Dá pra Warner agora olhar pro Mortal Kombat com um pouco mais de carinho e eu espero que eles não tomem a mesma decisão que eles tomaram lá atrás. Quando eles olharam pro Mortal Kombat de 95, falaram assim, tá, o que que esse filme tem que fez sucesso? Música boa e luta. Então vamos fazer um filme que só tem música e luta. E no final das contas, o filme só tinha música, na verdade, porque as lutas... Né? Veio o Jack socando a perna de um bicho de CGI, nossa, que luta. Mentira que não foi uma perna não, foi o Furico mesmo. Socando o Twin do bicho ali. Quer dizer, que não tomem essa decisão, porque uma coisa que me preocupa é que quando você tem uma franquia que mostra que pode dar dinheiro, né? Os caras começam a crescer o olho, os caras começam a querer controlar muito o que tem ali. E eu acredito que algumas das decisões que foram tomadas, uma das decisões ruins, tem a ver sim com gente botando o dedo ali e querendo interferir em uma coisa ou outra que não tinha necessidade, entendeu? Porque de repente os caras olham e falam, nossa, a gente não tá botando um grana nenhum, mas caramba, isso aqui pode dar o dinheiro. Vamos lá, vamos lá, vamos dar um pitaco ali. Eu tenho muito medo quando o negócio cresce porque começa a ter muita gente querendo controlar, sabe? E aí dá bosta. E com base nas projeções que a gente tem visto aqui, cara, o Mortal Kombat só com o que ele faturou antes dos Estados Unidos e HBO Max e agora com esse lançamento em 23 de abril, ele já se pagou em termos de quanto ele custou pra ser feito e agora é só lucro, entende? Então, querendo ou não, ele já teve um certo sucesso aí, só por ele já ter se pagado nesse lançamento aí nos principais mercados junto com esses poucos que ele teve aí antes dos Estados Unidos. Então, como a gente disse no nosso último vídeo, já tem muitos sites falando já em termos de continuação do filme que provavelmente vai acontecer, cara, porque por mais que ele esteja sendo criticado duramente aí e a gente dá razão também pra algumas dessas críticas, pra algumas, tá? Ainda assim, ele vai ter um espaço aí para continuação e nós esperamos que, caso realmente aconteça, porque não dá pra poder confirmar 100% nada ainda até a Warner bater o martelo, eles façam um negócio melhor e arrumem muita coisa que eles fizeram nesse primeiro filme. Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí. Coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam desses números aqui que ele fez após o seu lançamento no dia 23 de abril aí em termos de bilheterias, número de acesso no HBO Max também e como vocês veem o futuro de Mortal Kombat nos cinemas aí com continuações. Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação nos próximos vídeos, galera. Gostou, você dá uma olhada pra o pin esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos!